E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Hen, galera, é o seguinte, temos um game novo aqui, magnífico aqui, mano, que eu sou bastante fã, o nome do game é Marvel Revolution, ele está totalmente grátis pra você pra baixar pra Mobile, galera, é pra Mobile, ele se trata de um game dos Avengers, se fosse o Marvel Future in Fright, pra Mobile, mano, que eu sou bastante fã também, só que este novo game, ele parece um pouco mais, um pouco mais revolucionário que o Future in Fright, Eu sou fã pra caramba do Future in Fright, cara, eu uso dessa vez agora o Marvel Revolution para gente, que está baixando gratuitamente para Mobile, galera, então não perca tempo e baixe o jogo game gratuito aí, e deixa nos comentários o que vocês acharam, e futuramente eu vou estar trazendo aqui uma gameplay do Marvel Revolution para Mobile também. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, e deixar o like aí, que sempre quando sai jogo novo assim, ou quando tem jogos assim, que eu acho relevantes, que eu acho bom pra caramba, eu vou estar trazendo aqui no canal aqui pra vocês estarem baixando, porque nós aqui, nós só recomenda coisa boa, entenderam? Até mais, e fui!